Já aqui, aqui tem umas pedras também, aqui não é tudo sintética também não Espera que eu já vou falar dessas pedritas aqui Vou falar dessas pedritas Bora pessoal, seja bem vindo ao canal DJ Pedras Preciosa pessoal Hein pessoal, aqui é duas esmeraldas Dois quartos fumê Um onyx Dois cristalzinhos lapidados Dois cristal lapidado Dois rutilo polido Um green gold lapidado Duas esmeraldas pesando 9.30 quilates Dois quartos fumê pesando 25 quilates Dois rutilo pesando 20 quilates Um green gold pesando 5 quilates Um onyx pesando 4.65 quilates Dois cristal lapidado pesando 15.90 quilates Ei pessoal, aqui é o brinde pessoal Quando eu fazer mil inscritos eu já separei essas dez pedrinhas aqui ó pessoal São dez pedras Quando eu fazer mil inscritos eu vou sortear essas dez pedras Eu vou ver como é que eu vou sortear né pessoal Talvez alguém põe nos comentários lá Eu cheguei número um, número dois, número três Não sei não, eu vou ver como é que é Mas eu aviso antes pessoal Eu vou sortear essas dez pedras Quando eu enterar, quando eu completar mil inscritos aí pessoal Dez pedritas Dez pedritas bonititas Dez O rutilo, ó o rutilo pessoal Ó o rutilo Dez pedrinha Hein pessoal Tem umas pedras aqui pessoal É pessoal Tem mais pedras aqui pessoal Mas as de brinde A que vai ser o brinde vai ser essas ali pessoal Duas esmeraldas Pesando 9.30 quilates É o sorteio É quando eu fazer mil inscritos Aí vai ser Eu vou sortear essas pedras aí ó Essas dez pedras pra uma pessoa só Dois quartos fumei Pesando 25 25.55 quilates Dois rutilo pesando 20 quilates Um green gold Pesando 5 quilates Um onyx Pesando 4 quilates Ponto 65 Dois cristal lindo Tava até dizer que é diamante ó Se você falar que é diamante O povo acredita nesse cristal Pesando 15 quilates E 90.90 É pessoal Tudo lapidado pessoal Por um lapidador lá de Campo Formoso Só para lapidão Uma pedra dessa Ele cobra 15 reais pessoal Agora aqui é tudo pedra mesmo Pedra original Cristal original Onyx original Gringojo original Rutilo original Quasformel original Uma esmeraldinha leitosa ali Uma esmeraldinha leitosa ali original Só que aqui pessoal Eu tenho umas pedras aqui pessoal Essas pedras minhas aqui é Sintética Sintética pessoal Vou molhar elas aqui pra vocês verem pessoal Vou molhar elas aqui Molhar Eu quero desfazer dessas pedritas sintéticas Eu quero mexer com pedra sintética mais não Só acho que eu estou dando de brinde ali É tudo original Não tem nenhuma sintética não Tudo origem Já aqui Aqui tem umas pedras também Aqui não é tudo sintética também não Espera aí que eu já vou falar dessas pedritas aqui pessoal Vou falar dessas pedritas E pessoal Aqui é pedra mesmo Original É um cristalzinho Aqui pessoal Também original Tapaziozinho Aqui é um ametista Aqui é ametista Tudo perto do original Ametista pessoal Misturado lá Esqueci o nome agora Ametista 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 E um Onix Pedacinho de onix Aí pessoal Essas pedras aqui pessoal Eu vou separar as que são originais aqui pra vocês verem pessoal Estou querendo vender pessoal Os rubis aqui ó Olha esse rubi sintético Olha o tamanho desse rubi Se fosse de verdadeiro hein pessoal 20 quilates Somente 30 reais Todos os rubis aqui É 20 reais Só esse que é 30 Esse grandão aqui Esse daqui é 20 reais 4.65 quilates Esse outro rubi aqui ó 3.35 quilates Esse outro aqui ó 4.60 quilates Esse aqui pessoal 3.65 quilates Esse outro 4.60 Tudo calibradinho Tudo Tudo lapidado pelo Lapidador de Campo Formoso Ele não quer que fale o nome dele não pessoal Mas ele é bom viu Na lapidação Ele é o melhor que tem lá Olha aí pessoal 4.65 4.95 3.25 3.25 3.25 3.25 Para quem quer mexer com bijuteria Para quem Quer botar um rubi sintético na bijuteria Para ficar Tirando uma de gatinho Tá aqui ó Tem os rutilos também ó Os rutilos ó 10 quilates 0.30 Cada rutilo desse aqui também pessoal 20 reais 20 reais Qualquer pedra Só essa aqui que eu não vendo por 20 Esse rubizão aqui ó De 20 quilates Ele é 30 reais Só tem um Quem chegar primeiro leva Agora aqui é pedra também Cristal fumê 20 reais Que é pedra também É o Jaspe vermelho 9 quilates 20 reais Qualquer pedra aqui é 20 reais Essa linda safira Olha que safira linda Essa linda safira Só botei ela em pézinho direito Aqui Pesando 7 pontos 0.70 Quilates Essa linda safira Também é 20 reais Para quem quer fazer Botar no anel Alguma coisa ó Só que é Sintética pessoal Pode enganar ninguém não Tudo sintético aqui pessoal Olha que lindo Olha Turmalina verde Sintética Olha que lindo Qualquer pedrita dessas aqui É 20 reais Olha aí pessoal Águas marinha Sintética Ó Safira Sintética Ó Ó Sintética pessoal Olha Olha os rubirrosa Esse rubirrosa Tá show 7 quilates 0.35 Olha 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 esse rubirrosa aqui pessoal Olha que lindo 7.70 quilates Olha Eita Só 20 reais Eu quero desfazer Dessa Dessas pedras aqui Fora o frete Vem pessoal O frete Fico com conta de vocês Onix Onix 7.75 quilates O Onix Ele é menorzinho O Onix Ele é 4 pontos Alguma coisa Aquelas ali Eu não vendo Por dinheiro nenhum Pessoal Aquelas é para me dar de brinde Quando eu completar Mil inscritos Agora essas aqui Eu estou vendendo Já anunciei ali no No Face Anunciei nos grupos ali Que eu participo 20 reais Qualquer pecinha dessa Aí eu estou anunciando Aqui no meu canal também Se alguém querer É só entrar em contato Sendo que esse aqui Eu não vendo por 20 reais Esse rubirro aqui É 30 reais É o rubizão Da Da Rainha Elizabeth 20 quilates Então pessoal Aqui também eu vendo Por 20 reais Essas pedrinhas aqui Eu separei aqui Mas se alguém Querer Esse topazinho Aqui Esse pedacinho De Onix Esse aqui Pessoal Que bonito Então valeu Pessoal Quem querer comprar As joias preciosas Da Rainha Elizabeth Só chamar Pessoal Essas pedras É sintética Pessoal Eu vou separar As que não são sintéticas Aqui pessoal Eu vendo por 20 reais Também Esses Onix Não são sintéticos Quarto de fumê Não são sintéticos Rutilo Não são sintéticos Esses aqui Não são sintéticos não Mas aqui tudo é sintético Olha pessoal Ah o jaspe também O jaspe vermelho Não é sintético Que é pedra mesmo Olha pessoal Que é pedra Agora aqui É tudo sintético Pessoal Os rubi As águas marinhas As safiras Esse quarto de fumê Aqui é pedra mesmo Águas marinhas Águas marinhas As safiras Os rubi rosa Os rubi vermelho As águas marinhas Né pessoal Turmalina Paraíba Tudo é sintético Então é isso aí pessoal Se alguém gostou Pode entrar em contato 20 reais cada pedrita Relembrando e reforçando Que o rubizão aqui é 30 E aqui pessoal É o prêmio Quando completar Mil inscritos Eu vou Vou avisar Com antecedência Pessoal Eu vou sortear Essas 10 pedras Para vocês aí Duas esmeraldas Dois quartos fumê Dois rutilo Um gringold Um onyx E dois cristal lapidado Em brilhante Parecendo diamante Então valeu pessoal Fica com Deus aí pessoal Até o próximo vídeo Deixa seu like Deixa seu comentário Se inscreva você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Fui Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau